E a Driqueses agora está em um novo local. Nós vamos conferir a nova loja inaugurada esta semana. E a Driqueses que você conhece está de casa nova. Agora, ao lado da antiga loja, a loja está reformulada em um espaço amplo e mais moderno para te atender melhor. Você vai vir agora conhecer comigo esse novo espaço. Bom, o novo espaço a gente está inaugurando esta semana. Vai ser a semana toda de novidades, com algumas promoções. E a ideia desse novo espaço está ali, está dando um conforto maior para os nossos clientes. Uma imagem melhor também, fácil locomoção, um local mais arejado, com mais opções de produtos. Para estar trazendo o melhor dos novos lançamentos de acessórios de celular e tablet para a Paracatu. Vielle, sonho realizado agora? Eu creio que foi mais um sonho que vocês estão realizando. Isso, com certeza. Essa loja foi muito planejada, idealizada, pensada realmente para os nossos clientes. A gente tem a outra loja da Avenida, ela vai continuar funcionando. Mas essa aqui começou a ficar um pouco apertada. Para quem não sabe, essa nossa nova loja é na mesma rua, a Rua Benedito Laboissieri, após o supermercado da Copervap. A gente só mudou para o imóvel ao lado, tá? Então, não tem dúvida no endereço, porque o endereço continua o mesmo, né? Então, a gente estava sentindo já essa necessidade dessa ampliação para atender melhor os nossos clientes, né? E uma loja mais confortável, né? Para todo mundo, até para quem está trabalhando, para quem está comprando. Espero que todos vocês gostem, venham conhecer. Isso é um convite, né? Para toda a população de Paracatu vir conhecer, além das capas, películas, toda a parte também de linha eletrônica, tá? A gente trabalha, cabo carregador, caixinha de som, fone de ouvido. Então, a loja está bem completa. E agora nós podemos trazer mais novidades ainda, porque agora nós temos muito espaço. E nós desejamos todo sucesso para esse casal e para todos da loja que nos atendem sempre tão bem. E agora nós temos muito tempo.